Fala Movidos, começando mais um vídeo de um top aqui, e hoje galera, tô animadaço, finalmente instalamos nossas peças de performance no nosso carro, já vamos sair daquele jeitinho aqui, pra vocês verem ó, ó o espirrim, é galera, agora o up tá espirrando, sim ó, não sei se pelo vídeo vai ficar tão claro, mas pessoalmente dá pra escutar certinho a turbina trabalhando, ela enchendo, e no final quando a gente solta o... troca-marcha, né, tem que pisar na embreagem ali, e a borboleta abre e fecha, nós conseguimos escutar o barulho dela também, fazendo aquele famoso... não é tão alto quanto uma válvula de alívio, porque não estamos usando uma válvula de alívio, apenas um intake com filtro esportivo, então galera, antes de qualquer coisa, peço pra vocês aí, lança aquele like, fortalece demais, ou quer dúvida, escreva nos comentários, se não for inscrito, se inscreva, galera. Quem não tá seguindo a saga desse carro, eu vou deixar o link aqui em cima do último vídeo também, o que eu acho que vai ser muito importante, porque lá eu expliquei que eu tava levando pro mecânico, a gente deu o último rolê com o carro totalmente original, vocês vão ter uma base muito boa de como o carro estava e como o carro está, lembrando também que eu ainda não fiz o remap, tá galera, a potência vai vir no remap, porque você precisa ter, no caso eu vou fazer o stage 2, você precisa ter o intake instalado e o downpipe, já estão instalados, vou até fazer mais uma largadinha aqui pra vocês, ó, andando devagar o carro não espirra, não faz barulho nenhum, mas andou um pouquinho mais rápido, ó, acelerou de novo, acelerou, andou mais um pouquinho, ó, muito bacana, espero seriamente que você esteja escutando o barulho pelo vídeo. Mas de qualquer forma, galera, andando devagar o carro não faz barulho nenhum, o carro continua totalmente original, né, uma até das minhas dúvidas que eu tinha com relação à instalação dessas peças, era com relação ao ronco do carro, o ronco do carro ficou um pouquinho mais alto, mas um pouquinho assim, tão pouquinho, que não faz nem tanta diferença, então realmente eu vou ter que mexer na parte do abafador original do carro, do cat-back. Nesse meio tempo do último vídeo pra esse, eu andei com o carro umas duas vezes, isso aqui é a terceira vez que eu tô andando com o carro, a primeira vez foi tirando o carro do mecânico, que eu acabei não gravando, a outra foi vindo pra, dando um rolêzinho no final de semana, na casa da patroa, blá blá, e aqui é saindo da casa dela e resolvendo outras coisas que nesse vídeo eu não vou gravar, mas de qualquer forma, galera, é, gostei muito, muito, muito mesmo, dá pra sentir que o carro tá mais esperto, assim, pouca coisa, tá, como eu disse, o que vai vir de potência mesmo vai ser um remap, o carro tá um pouco mais, tu sente que o carro tá respirando um pouco melhor, isso tu consegue, eu consegui, é, eu consigo sentir, mas, assim, como eu disse, o que eu queria também de ronco, isso só vou conseguir realmente quando eu fizer a mudança que já está programada, fiquem aí, como eu disse, se não forem inscritos, se inscrevam, porque eu já comprei a ponteira pra esse carro, vai vir uma ponteira muito bacana, muito diferente do que o pessoal costuma usar aí nos projetos de up, e o abafador eu vou ver na hora, porque eu pesquisei um pouco, tem um amigo, um conhecido de um amigo meu, que fez um projetinho, uns três de dois, três, em um up, e o ronco do carro dele ficou muito bacana, então eu pedi pra ele dar uma perguntada pra ele, pra saber como é que tá, o que que ele fez, e ele me falou que tirou realmente o abafador central e usou um abafador esportivo, nessa parte do abafador esportivo eu vou ter que dar uma pesquisada em qual eu vou usar, então, mas, eu vou dar uma pesquisada, mas isso eu vou pesquisar na própria loja, e vambora aí galera, ó, como o carro desenvolve, ó, já andava muito bem antes, continuo andando praticamente igual, se ganhou alguma coisa de potência foi um ou dois cavalinhos, isso eu já tenho até vídeo de pessoas com renome, de preparação, que dizem que realmente dá uma diferença, mas é uma diferença muito pequena, por conta de... da admissão ali, decapitar mais ar, do fluxo da saída, do downpipe ser um pouco melhor também, mas uma diferença tão pequenininha, a gente não pode levar tanto em conta, mas eu tô doido pra ver esse carro já com o remap feito, mas enquanto isso, só de ter já o barulhinho da turbina trabalhando, pô, já muda a experiência, quando eu colocar o escapamento um pouquinho com o ronco mais evidente, vai melhorar mais ainda a... a... a experiência de utilização do carro, e galera, ah, um fato muito interessante, tá, quem... for instalar qualquer tipo de peça de performance, qualquer tipo de peça de performance, a mais voltada pra... pra parte de escapamento, igual eu coloquei o downpipe, nos primeiros dias, nas primeiras voltas que você for dar com o carro, vai dar cheiro de queimado, tá, galera? Isso é normal, porque ele vem como se fosse com óleo, com uma tinta, com uma proteção na própria material, mesmo sendo de inox, que quando esquenta, esfria, ele dá um cheiro de queimado por aquela... aquele material queimando, né, por conta da caloria. E assim, no primeiro dia que eu saí com o carro do mecânico, cheguei em casa, o carro tava com cheiro de queimado enorme. Falei, nossa senhora, que cheiro é esse? Aí eu fui... eu lembrei, não, pô, mexemos no downpipe, desci debaixo do carro pra ver se não tinha nada estranho, mas realmente é só o cheiro do material ali, ele queimando, por conta da caloria. Mas, galera, assim, agora tá bem mais fraquinho, como eu disse, é a terceira vez que eu tô saindo com o carro, já ficou bem mais ameno, mas é isso aí, galera, olha só que legal, cara. Pô, tô gostando demais, demais mesmo. Tô dando um rolezão aqui por Petrópolis, quem não sabe, eu sou de Petrópolis, acabei de passar pelo Relógio das Flores, aqui pela UPA, a famosa UPA do Centro. Tô dando um rolezão com vocês no domingo, rua tranquila, melhor, hora pra gente dar um acelerinho. Acelera tranquilo também, né, não tô colocando altas velocidades, é mais pra escutar o ronco do carro e pra ter a sensação dele se desenvolvendo. Né, como eu disse, ele sempre foi muito esperto esse carro. Ó, vou dar uma aceleradinha, ó. Ó, toma. Ó, hahaha. E assim, galera, quem quer um carro econômico, divertido, o UPA é um carro muito legal, assim, carro turbo em geral, quem nunca dirigiu um carro turbo, eu recomendo dirigir. Quem gosta de câmbio manual, tem poucos carros hoje com essa opção, novos que eu digo assim, tem carros um pouco mais antigos, tô dizendo automático. Isso que é um, é uma pena. Mas, assim, quem nunca dirigiu um carro turbo, eu recomendo demais, porque a sensação é completamente outra. Você pode pegar um carro aspirado, que é muito legal dirigir. O aspirado, ele te dá uma curva de aceleração muito linear. Tu pode chegar numa curva acelerando e tudo mais, o carro vai entrar ali tranquilo, vai fazer aquelas curvas numa velocidade constante. O turbo, não. Tem a pegada na turbina, que você sente o carro dando aquele acelero mais forte, aquela puxada. E isso é muito bacana, galera. Isso é muito bacana. É uma sensação, assim, que quem quer um carro só pela locomoção, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, quem quer um carro para a sensação de dirigir, para sair, para chegar em casa com sorriso, para relaxar, né? Cara, um carro em turbo é muito legal. É claro, existem vários tipos de pegada de pessoas que utilizam o carro, que gostam de carro. Tem pessoas que gostam de carro mais rebaixado, tem pessoas que gostam de carro mais originalzão, tem pessoas que gostam de carro mais na pegada esportiva, né? Então, assim, eu sou uma mistura de tudo. Quem não me conhece, prazer, Matheus, quem caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, só um resumo do canal. Além dos vídeos de carros de amigos, de projetos, de faça você mesmo, de manutenções, de testes de produtos, tem alguns carros do canal. Entre eles, o Up TSI, que estava totalmente original, e agora está com intake e downpipe instalados. E no próximo vídeo, eu vou fazer a instalação do... mexer no catback do carro, vou mexer na ponteira, no abafador, vai ser muito bacana. Eu tenho um Gol GTS, que vai sair nos próximos vídeos aí também, um vídeo muito legal, dando rolezão com ele. Um Gol GTS totalmente original, só com um escapamentinho um pouquinho diferente, mas totalmente original. E tem uma Brasília rebaixada. Então, assim, eu sou uma mistura de tudo. Gosto do carro totalmente original? Adoro. Gosto do carro rebaixado? Adoro. Adoro o carro preparado também? Adoro. Então, assim, tem o carro de todos os estilos, literalmente. E quem quiser ver outros projetos também, que aqui no canal tem e vai ter, não esqueça de se inscrever. E não deixe de lançar aquele like também, galera. E quem não conhece Petrópolis, estou passando pelo Alto da Serra. Aproveitando o dia, vendo também uma coisa muito importante, tá, galera? Lembrando aqui das peças que eu instalei no Up. O Up, quando ele não tem o remap feito, pode acontecer da luz de injeção... Luz de injeção não, de um aviso no painel acender. Porque no downpipe, no escapamento em geral, existem dois sensores, que é a parte do fluxo de ar que está saindo. Uma na entrada mesmo, na saídinha da boca da turbina. As árvores tudo pingando. Uma na saídinha da boca da turbina e uma um pouquinho mais para baixo. Normalmente tem um... ou tem um catalisador. E o catalisador restringe esse fluxo e você tem a diferença de entrada do catalisador e saída. Como aqui eu estou... como eu tirei, ou como o fluxo está passando com maior velocidade, pode ser, tá, pode acontecer de ele acender a luz. Mas existe um adaptador, um prolongador que a gente utiliza para isso não acontecer. Estou usando no carro por garantia. Quando a gente utiliza também a... Quando a gente utiliza também a... Faz o remap, normalmente a gente acerta esses parâmetros no próprio computador do carro. Então isso acaba ajustando. Mas como eu vou andar com o carro agora um tempinho com o carro ainda original, porque estou juntando a parte do money e escolhendo também o local que eu vou fazer o remap, tá, galera? Como eu disse, eu sou de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Quem tiver algum local aqui, Rio, Juiz de Fora, ou até mesmo em Petrópolis, para me indicar que faça remap... E eu queria, gente, um remap que eu desse para validar a potência, tá? Eu até pesquisei, achei até alguns legais, só que não tem como eu validar a potência. O cara fala para mim que vai chegar a 140 de roda e, legal, é isso, e vamos embora. Eu tenho que acreditar no cara. Eu não queria muito isso. Eu queria um remap que eu pudesse averiguar quanto o carro tem original, quanto vai vir depois, no mesmo dinamômetro, para me ter uma referência legal. E, assim, no Rio eu já vi que tem locais que fazem, e já tem mais ou menos o preço. Mas se vocês tiverem algum lugar para me indicar também que faça um remap legal, porque, assim, cada local de remap tem um mapa diferente. Então, assim, vai diferenciar a potência que vai vir no final. Mas, galera, enfim, já estou pesquisando, é o próximo, é próximos vídeos. Mas, como eu disse, eu estou preparando a casa para receber o remap. Já coloquei as peças necessárias, estou com o intake aqui. Quem não viu o vídeo anterior, veja, porque eu explico tudo do intake, mas estou usando o intake com filtro Cayenne, o intake stage 2, que vai toda a tubulação de alumínio até a entrada da boca da turbina. Tenho um downpipe de inox, preparadinho, fluxo o melhor possível. Agora vou fazer o escapamento mais por conta da sensação do que por conta de performance, porque isso não vai mudar tanto. E aí sim vai vir um remap bacana stage 2. Vou curtir o carro e, quem sabe, no futuro entre um stage 3. Mas aí vai depender de bastante coisa, porque esse carro aqui continua sendo um carro de utilização do dia a dia, é um carro que eu uso para trabalho, uso para viajar, uso para sair com a patroa, uso para curtir. Ao contrário dos meus outros carros antigos, que é um carro mais para final de semana, mais para eventos. Esse carro não. Esse carro eu uso para fazer tudo. Então eu não posso perder a utilização deles. Tipo assim, eu não posso deixar ele utilizável apenas em alguma circunstância, tem que deixar ele para todas. E eu sei que stage 2 o carro vai ficar mais forte, mas vai continuar sendo o mesmo carro manso, tranquilo, se dirigir. No stage 3, muita gente fala que também continua sendo, ele só vai ganhar um pouquinho mais de respiro por conta da turbina maior. A partir do 4 ele já fica mais arisco, aí já não fica tão legal de usar no dia a dia. Mas enfim, né? Vou parar de falar, falo pra caramba. Importante vocês escutarem aqui o carrinho acelerando e a sensação. Vamos cortar o ônibus. E assim, eu queria passar esse vídeo para vocês, para vocês saberem um pouco do meu feedback, do que como ficou depois do... da instalação das peças. E eu gostei muito, galera. Estou gostando muito. Ele é muito divertido por isso também, ó. Ó, acelera um pouquinho, as turbinas já começam a fazer barulhinho. Ele é muito pertinho. Uma única coisa que vocês têm que fazer de olho, tá? Que ele é bem saída de frente. Ele dá uma... Se você entrar muito rápido, ele dá uma escapadinha. Hum. Hum. Bem na mão. Um carrinho muito justinho. Muito legal de dirigir. É isso aí, galera. Vou dar mais uma aceleradinha aqui para vocês. Ó. Muito bacana. Galera, vou ficando por aqui para o vídeo não ficar tão extenso. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Como eu disse, eu vou mostrar a parte do escapamento. E vou fazer ali a mudança para ele ficar com um ronco sensacional. Então peço para vocês, se não, lança aquele like. Lança aquele like. Fortalece demais. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E não perca os próximos vídeos, porque vai ser muito bacana. E deixa um comentário para a gente, hein. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E valeu, galera. Tchau, 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 tchau.